Vai, professora, sai daí! Vai, Sofia! Vai, Fico! Vai, Fico! Vai, Fico! O que é que está indo? Corre outra, viu? Vai, Fico! 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 A cara dela tá tudo bem, sério! Tá tudo bem, Fico! Vai, Fico! Vai, Fico! Vai, Fico! Olha lá, vê se ela bate palma assim! Vai, Fico! É, ele vai logo pegando a mão, pessoal! Corra, tá sai daí! Vai, Fico! 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 Ótimo! Vai, Fico! Pega! 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 Vai, vai! Não tem ninguém O que é isso? Para ver se entendia Para ver se entendia Para ver se entendia É o meu mestre Um pajinho Porque foi um pajinho Fui O que é isso? Alco cara Seja um inimigo Para descanso A minha vida O meu mestre A minha vida Um meximento Esse engorre sorriu Seu amigo Lá embaixo Lá embaixo Chegou no Pará! Vamos todos cirandar! Vai meu filho! E arrebenta! Vamos lá! Todo mundo vai! Vamos lá! Vamos lá! . 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 Todo mundo já dizia que o maternal não saia. Boa noite! 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 Foi embora a energia. Boa noite! Vai, Manda, sim! Boa noite! Boa noite! Eu acho que essa é a professora mais ditada que tem aqui. É essa doida ali. Tô com embora a energia. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu.